Olá, os amigos que acessam o canal aqui é o UAD, a gente vai fazer o unboxing do cartão de débito Itaú, sendo que esse cartão de débito é de poupança feito dentro da conta integrada do meu irmão para o filho dele, o meu irmão é Vandui, o filho dele é Vandui, tarará, Júnior. Vamos aqui dar uma olhadinha. A cartinha aqui como é, então quem não sabia que o Itaú tem uma poupança, só tem a poupança dentro da conta do pai, tá vendo? Poupança de débito dentro da conta do cartão do pai. Aí aqui, ó, desbloqueie o cartão Itaú em qualquer caixa eletrônica, insira o seu cartão no local indicado e siga as instruções para desbloquear, tá? O seu cartão de débito poupança Itaú possui a função de compras na internet via, verificando o pai, visa ou marcha e carro de seguro e códec. Para acessar essas condições é necessário ter o dispositivo de segurança instalado e validado. Senha do cartão. Use as senhas de seis números do seu cartão exclusivamente nos caixas eletrônicos na internet e no guichê do caixa da agência. Para pagamentos em compras e estabelecimentos comerciais, banco 24 horas, utilize apenas os quatro números da senha do cartão. Ou não, por exemplo, se você for usar no caixa do banco Itaú esse cartão, você tem que usar os seis números de senha. Se você for usar em algum local, em algum estabelecimento, o quarto número. Senha eletrônica. Se você ainda não tem a senha eletrônica cadastro, o quanto desbloquear o seu novo cartão poupança Itaú? Essa senha deve ser de seis números diferentes da senha do cartão. Então, com ela, você acessa o Itaú 30 horas na internet e no telefone. Aqui, ó. Vou tirar o cartão. Eu não conhecia, tá? Que tinha essa poupança da conta do Itaú com o cartão para o filho do cliente, né? Então, foi meu irmão que falou, tá aí, gente? Aproveitando, eu vou fazer o vídeo do unboxing do cartão da conta da Motorola, do celular Motorola, tá? Chegou até que fim, tinha dado uns problemas, voltou, porque eu tinha ido marcar a minha cirurgia, eu não estava em casa, aí depois ele disse que eu não tinha endereço, aí foi aquela confusão, eu sei dizer que eu tive que mudar de endereço para receber. Meu cunhado recebeu, eu trouxe, eu vou fazer o vídeo para vocês. Então, aproveita, daqui a pouco, depois desse, vai ter já o unboxing do outro. Eu tenho parceria com o Parque Seguro, quem quiser alguma máquina do Parque Seguro, é só acessar os links que eu deixo no canal, já que eu trouxe a conta para ser feliz. Moderninha Smart 2, com câmera na frente, câmera atrás, flashlight, tá aqui, ó, poupança, débito. Moderninha Smart 2, com câmera na frente, câmera atrás, flashlight, sistema operacional Android 4G, Moderninha X também, telefone também. Deixa o link do Mercado, pago.smart, com câmera na frente, câmera atrás, flashlight, sistema operacional Android 4G. Obrigado a todo mundo que se inscreve no canal, embaixo do vídeo tem a palavra de inscrever, se dá o joinha, tamo junto, vamos ir frente, coisas vão acontecendo. Estou fazendo o vídeo aqui embaixo que eu estou operado, não posso subir a escada para ir fazer no local onde eu faço os vídeos, tá? Então, por enquanto, ainda estou sem subir a escada. Breve eu faço os vídeos lá em cima. Tchau, tchau, um abraço, se inscreva e comenta, bem interessante, eu também não conheci esse produto do Itaú, um grande abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.